O que você quer fazer é o gol, e ninguém vai me secar Os campeões aceram para poder me indicar Os campeões aceram para poder me indicar O dinheiro da FIA me pode ingresso separar O dinheiro do melhor tinha que acabar 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 Com o favor, a Deus fica aqui, olha que é a atenção Na caminhada é ação Noite a joia é o pão E ninguém vai se segurar Eu sou Na caminhada é ação Noite a joia é o pão E ninguém vai se segurar E ninguém vai se segurar E ninguém vai se segurar E ninguém vai se segurar